Então hoje perguntamo-nos como é que podemos lidar com a raiva. Olá, então isto é mais um vídeo desta série de 365 vídeos que eu me comprometi a fazer, por isso em cada dia terás sempre um vídeo, número 300, terás, 364, terás, 365, terás, 366, não terás, ok? Mas pronto, hoje falamos de como lidar com a raiva. A verdade é que a raiva pode ser raiva em relação a outros ou mesmo raiva em relação a nós próprios e quando é, seja qual for o tipo de raiva, a verdade é que isso normalmente traz sempre uma mensagem por trás, o facto de sentirmos raiva e que não, assim, à partida de repente parece que é um sentimento que não é nada bonito e a verdade é que a primeira coisa que temos que fazer é ter consciência que estamos mesmo com raiva e que normalmente aquilo é um sentimento que nos possui por dentro e do qual não gostamos porque depois atrás da raiva vêm outros sentimentos, pode ser culpa por sentirmos raiva connosco próprios ou pode ser, enfim, vocês sabem a panóplia de sentimentos que normalmente existe trás atrás e que não é necessariamente sempre bom, mas podemos aprender sempre com esse tipo de situação. Mas como é que podemos sair dessa, desse sentimento de raiva que está ali a apoderar-se de nós? E como é que realmente lidamos com a raiva? A primeira coisa que temos que fazer é realmente reconhecer que temos a raiva. A segunda coisa é que temos que quebrar o padrão. E como é que podemos quebrar o padrão? Existem várias formas, agora cada pessoa poderá utilizar a forma que for melhor para si, sendo que o grande objetivo é quebrar o padrão. E o que é que quero dizer isto de quebrar o padrão? Basicamente é fazer uma coisa literalmente completamente diferente daquilo que estás a fazer agora, de forma a que a tua mente, de repente, está numa situação completamente diferente. Podes, por exemplo, se é uma aula e estás no escritório, convém-se sair fora do escritório a ir passear ou a ir fazer desporto ou a ir ver um filme, não interessa, quebrar o padrão. Depois também podes utilizar, podes utilizar a meditação. Eu ouço muitas pessoas a falar sobre meditação e que sabes fazer meditação, etc., mas poucas pessoas dizem como fazer meditação. E aqui o que podes fazer, basicamente, é sentares-te, pode ser com os olhos fechados ou não, tanto faz, sentares, respirares profundamente, porque o efeito de ter raiva normalmente provoca que o corpo passe a fazer cada vez mais uma respiração torácica e, portanto, quer dizer que estamos a inalar pouco oxigênio e logo ficamos mais estressados também, porque o stress vem a seguir ao facto de nós termos raiva. Por isso, uma meditação é um exercício que podem fazer, puxar os olhos, respirar profundamente, devagar e depois pensar em paisagens, paisagens verdes, paisagens calmas, de forma que o vosso espírito comece a acalmar cada vez mais. Depois, o terceiro passo, eu diria que era perguntar-se, ok, o que é que eu posso aprender com isto? Que lições posso retirar daqui? Ou ainda, se os senhores tenham raiva, o que é que eu posso fazer para lidar com esta situação? Vocês ao colocarem essas questões, depois de terem quebrado o padrão, isto é um ponto importante, depois de terem quebrado o padrão, vão ter uma lucidez muito maior para poder então assim lidar com calma a raiva. Por outro lado, não façam nada, nada de imediato quando estão com raiva, porque podem-se arrepender, dado que é um estado em que vocês não estão a 100% sobre o vosso domínio, ou seja, vocês foram assaltados por um outro ego vosso e que não podem-se deixar dominar com esse ego, porque de repente com raiva pode-se soltar coisas, depois misturam-se o orgulho, misturam-se muitas coisas e não fazemos aquilo que devíamos. Por isso, não se esqueçam, primeiro passo, reconhecer que realmente estamos com raiva, seja em relação ao outro, seja em relação a nós próprios. Segundo passo, quebrar o padrão, ok? Terceiro passo, o que é que eu realmente posso aprender com este sentimento e que lições é que eu posso retirar para a próxima vez não estar assim, ok? Espero que a mensagem tenha passado e espero que tenhas um grande dia, cheio de força, cheio de energia e acima de tudo com muito KI. E ah, antes que me esqueça, não te esqueça de subscrever aqui o canal do YouTube. Até o próximo vídeo. Abraço.